Com representação na Assembleia desde 1987, esta é a primeira vez que a bancada do PT presidirá quatro comissões na Assembleia. Em entrevista à TV PT Sul, os deputados Ana Afonso, Jefferson Fernandes, Luiz Lauerman e Nelsinho Metalúrgico revelam o que estão planejando para 2013 e 2014. Nós estamos elaborando um plano de trabalho para apresentar na primeira reunião que deve ocorrer na semana que vem, integrando todos os temas, principalmente na área da educação, envolvendo a luta pela educação infantil, que já é uma pauta que nós trouxemos para dentro do Parlamento, o ensino profissional e as políticas do Pronatec, que em nível federal tem atingido a nossa juventude gaúcha. Na área da cultura, nós queremos elevar o debate, trazendo a presença da ministra Marta Suplicy, no mês de março, para discutirmos aqui no Rio Grande do Sul a aprovação do Vale Cultura em nível federal. Nós queremos que a comissão seja atuante também para fora do Parlamento. Então, hoje, com o plano de recuperação das escolas estaduais, que está em vigência no governo do Estado, nós pretendemos visitar as escolas que estão sendo reformadas, potencializar as boas iniciativas realizadas na educação. Nós queremos trabalhar dois aspectos. Um, que é a promoção de uma nova cultura, em termos de respeito da dignidade humana, quer seja através de audiências públicas, seminários, elaborações teóricas dentro da comissão, e, numa outra direção, nós atentarmos para toda e qualquer denúncia que fira a dignidade humana. Todas as propostas do governo Tarso de criar um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e que está acontecendo no Rio Grande do Sul, nós queremos continuar com esse debate, recolhendo também sugestões, recolhendo também este processo que é de contribuição dos setores envolvidos. Essa é a principal diretriz que nós teremos da Comissão de Economia. Bom, eu pretendo propor para os colegas deputados que essa nossa comissão, ela possa tratar de um tema que eu considero extremamente importante e atual, que é o tema da integração do sistema de transporte público de passageiros da região metropolitana. Hoje nós temos em torno de 33 mil ônibus que entram em Porto Alegre diariamente, fazendo concorrência entre si, fazendo concorrência com o próprio trem, que isso é irracional, é um custo enorme que a sociedade paga, com engarrafamentos, com desembolso econômico que precisa ser enfrentado. A constituição dos GGIs, esses grupos de trabalhos institucionais que organizam a Polícia Civil, a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância, a Guarda Municipal, enfim, os Conselhos Municipais de Segurança Pública, isso tem demonstrado que, de maneira conjunta, se pode combater essa sensação de insegurança que reina na sociedade. Então, eu quero propor isso, a institucionalização dos gabinetes de gestão integrada nos municípios. Obrigado.